Meu nome é Julia Hoje eu vou arrancar meu dente Olha que bonito Como é? Dá 3 toquinhos para baixo 1, 2, 3 Pronto Vai força 1, 2, 3 Mais fortinho 1, 2, 3 Está soltando Está soltinho já Vai para o Youtube Vai tchau pessoal Se inscreve no canal Inscreva-se no canal E dá um like Mostra o dente Olha o dente Olha o dente Olha o dente Olha o dente É isso aí pessoal Vou arrancar o dente sem doer Olha só rindo Dá tchau Moel É isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí